Eu vou poder... Começou a gravar. Pronto. Ó Jorge, tu queres aí fazer o slogan da rádio? Sugestão. Eu hoje não. Vamos... Alguém pode ler melhor, né? Eu não entendi. Alguém pode ler melhor? O que é que queres dizer? Não. Vamos partir direto para o resumo, né? De repente. Eu posso, então, eu dizer o slogan? Por favor, por favor. Sim, sim. Obrigado. Então, a rádio de borra, esta sociedade é o espetáculo. O que é que quer ler aí do resumo? Alguém se inscreve? Valeu, 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 valeu mesmo. Valeu, valeu, de boa. Eu, se ninguém for ler, leio eu. Mas eu gostava de ler, ouvir a outra pessoa, porque assim eu posso, não é? Ver se o texto está funcionando. Eu estou no celular, sabe? Oh, que pena. Ai, fica bem ruim para ler no celular. Oh, que pena. Pois, tá bom. E tu, Alberto, tens como ler, né? Talvez não. Já tinha dito que ia sair, não é? Pronto. Bem, eu dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alberto, queres ler? Alberto 3, pronto. Então, a tese 13 fala do caráter tautológico do espetáculo. Então, o espetáculo, nesta engenharia reversa, o espetáculo tem um caráter fundamentalmente tautológico. Isto decorre do simples fato dos seus meios serem, ao mesmo tempo, a sua finalidade. Portanto, no espetáculo, meios e fins são idênticos. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Esse espetáculo recobre toda a superfície do mundo. Esse espetáculo se banha indefinidamente na sua própria glória. Este foi o 3 que lemos no encontro passado. Eu, de ler agora, fiquei assim... Para mim, este texto é tão bom pela sua... O quão ele consegue dizer tanto em tão pouco. O caráter tautológico do espetáculo, que é algo que tenho vindo a pensar correntemente, desta imagem no seu próprio espelho, que se fica admirando, é uma coisa tão incrível de boa, não é? Assim, na sua fertilidade criativa. Então, pronto. Eu sinto assim. Vocês querem comentar alguma coisa? Para que depois passemos ao texto. Digam vocês. O que é o espetáculo? Eu não conheço a tela do texto, não. Oh, ah... Estou a descobrir agora que a tela do texto não aparece para o meu primo. Ah, está bem vendo. Pois, olha... Apareceu agora? Ah, estou vendo. Está bem vendo. Ele agora disse que sim, que já está a ver, olha, estão a ver, estas coisas, estes imponderáveis. Gostava de trazer a nossa atenção para isso. Pelo menos, se houver algum espaço, assim, que a gente possa encontrar... Bem, pelo menos aceitar, assim como é este espaço dos imponderáveis. Há um monte de coisas a acontecer aqui que eu não... Eu não tenho qualquer controle. É tudo boa. É mesmo assim. É do jeito que for. Ok? Eu acho que a discussão desse tópico a gente fez no início. A gente invierteu hoje, né? Antes de começar. Como assim? Podia me explicar. A discussão desse trecho que você leu, a gente fez no início, com o texto de Eduardo. Sim, sim, sim. Isto é só o resumo. Isto é só para dizer. Agora vem a próxima tese. Isso. Vai por mim. Pode passar para a próxima, mas vai direto para a leitura. Ok. Alberto, queres fazer algum comentário? No momento, não. Pronto. Valeu. Ô Jorge, tu estás com cabeça para te traduzir e falar que isto é sempre muito difícil. Gente, olha, a primeira coisa é a seguinte. Por favor, não crie um clima. Isso não é para o YouTube, não é? Não, eu quero dizer... Eu acho que na vida a gente precisa de um pouquinho de foco. Eu sei que a conversa... Não, mas deu para entender, Jorge. Nem se preocupe. Não se preocupe, está tudo na boca. Gerou um certo ressentimento, não é? Não, não, de jeito nenhum. Para mim, gerou só pouco. O ressentimento... Tem, como dizia Piteiro, tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Mas está de boa, gente. Vamos continuar. Está de boa. Não é? Vamos lá, Jorge. La sociedade que repose se l'industria moderna não é fortuitamente ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espetaclista. É uma palavra que é uma palavra inventada, não é uma palavra inventada, não é? O desempenho é tudo. No espetáculo, imagem da economia é reinante. O alvo não é nada. O desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer Revenir a nenhum outro Que a ele mesmo O espetáculo não quer O espetáculo só quer Vir a si mesmo Nada mais do que isso Epa, isso é Legal, valeu Essa palavra foi muito interessante Essa palavra que ele inventou Esse neologismo Foi traduzido como Espetáculoísta Eu botei espetaculista Espetaculista Estou falando só da tradução Mas eu coloco-me como trator Eu já fui trator e por isso estou de boa com isso Qualquer palavra que venha é de boa desde que ela funcione É mesmo tranquilo Pode ser, eu não tinha pensado Eu botei espetaculista e vou perguntar ao Jorge E tu Jorge, qual era a palavra que tu escolherias? Tu que tens de fato Espetaculista é muito bom Espetaculista Espetaculista Eu acho melhor do que eloísta Mas a ideia Importante é o sentido Mas a palavra também acho interessante A gente Ser uma boa palavra Espetaculista é uma boa palavra Eu gosto muito do jeito Como o Jorge apresenta aqui De fato Se houver aí um bom takeaway Há uma hashtag Vocês guardem Guardem essa Da Engenharia Reversa Porque ajuda muito a clarificar O que a gente está aqui a fazer A gente não tem que estar a pegar Dissensão Qualquer dissensão que seja Sobre o conteúdo A gente está de fato Olhando para a forma O espetáculo tem essa forma Eu não vou ser comentário moral nenhum Sobre o espetáculo Ele é Fundamentalmente espetaculista Tem esse carácter Reverberatório E autorreferencial É uma imagem no espelho Que se perpetua E é o tal sol Que nunca se põe Quando a gente olha Para os temas do espetáculo Nada disto é abstrato Vejam os temas Que são tratados no espetáculo O espetáculo está no ponto Em que o espetáculo Fica retratando o próprio O espetáculo Gostava de ouvir o vosso feedback Se houver, claro Eu tenho outro comentário Que posso fazer Eu estou deleitadíssimo Deleitadíssimo Do ponto de vista da escrita Que me dera Que o Baudrillard Tivesse Tivesse esta capacidade Que o Deborre tem De dizer Tanto e tão pouco É isto Eu fico com vontade De discutir Tanta coisa que eu quero aprender Tanta coisa que eu quero falar Tanta coisa que eu quero ouvir De uma coisa tão Curta Tão Tão No espetáculo A imagem da economia reinante Eu vou botar aqui a tradução Tenho duas Portanto podemos escolher Eu troco Tinha uma coisinha só Que eu queria falar Sobre esse texto Que eu achei o mais Assim O que me pegou mais aqui Essa associação Que ele faz Do espetáculo E na minha Na minha Cabeça Do espetáculo Contra o capitalismo Porque a indústria Moderna aqui Eu acho que ele está Levando Para aquele raciocínio O espetáculo Tem a ver Com o contexto Sócio-político Econômico Histórico Que a gente vive Sim Com suas reverberações Sim Isso é Eu acho que está Logo na tese Concordando consigo Sim Isso é tese É o que me pegou mais Nesse texto O que eu achei Mais interessante Posso lhe pedir um favor Veja se dá Cecília pode ler Da sua tradução Que a gente tem feito Sempre assim O Jorge lê e traduz E ele faz o melhor que pode Mas ele traz o texto Na sua experiência Na própria E a Cecília Ou outra pessoa Apresenta a tradução Pode-se fazer a Cecília Porque posso Que eu estou com o livro Aqui Que massa Que massa Que coisa boa Obrigado Valeu muito Bom, lá vai A sociedade que se baseia Na indústria moderna Não é fortuita Ou superficialmente Espetacular Ela é fundamentalmente Espetacularista No espetáculo Imagem da economia reinante O fim Não é nada O desenrolar É tudo O espetáculo Não deseja Chegar a nada Que não seja Ele mesmo Ou seja O espetáculo Por espetáculo O espetáculo Pelo espetáculo O objetivo É o que ele falou Lá antes Na folha de material Que é A tautologia Do espetáculo Espetáculo Igual ao espetáculo Nada Nada E cumpre a sua função E eu gostava Se houver algum Um ponto que eu gostasse De trazer para aqui Logo na minha parte Seria Pensem em exemplos Deem-me exemplos Eu gosto muito Com os exemplos Funciono bem Com exemplos Portanto E Alberto Estou aqui a estranhar O Alberto Não disse nada Claro Se não quiseres comentário De boa Dou-lhe uma Com alguma pena Claro Dou-lhe duas Três Eu gostei muito Espetaculista Os exemplos Os exemplos Eu penso tanto A gente vê As minhas últimas Experiências Foi ver logo Os K-dramas Os doramas Asiáticos Os caras fazem Doramas Sobre os caras Serem Estrelas De lá dos mídias Isso é que Para mim é uma coisa Tua absurda Mas de fato Funciona E a gente vê Que é assim A gente vê Agora aconteceu um terramoto No lugar X E depois estamos a ouvir A opinião de um cara Cujo único mérito Do cara é ser famoso Portanto pode ter opiniões O cara tem opiniões Porque o cara é um espetáculo Eu posso fazer um exemplo Concreto O PewDiePie Por que é que eu vou ouvir O PewDiePie falar sobre Nietzsche Ele tem um vídeo A falar dele sobre Nietzsche E o PewDiePie fala Se a pessoa Alguém PewDiePie Fala Porque Esta é a sociedade Onde eu estou a viver Eu não vou Eu não vou mentir Esta é a sociedade Onde eu estou a viver Então me parece Que a máquina A máquina Não é como descrita Pelo de Borde De fato Tem essa qualidade Sim como ele a descreve Ainda não vou aqui Nada de moral De fato ela é assim Bem Que bom Alberto Salve Eu estou me a sentir Como o cara Que foi substituído Precisava de sair Tinha uma dor no joelho Pronto Valeu Alberto Saio Saio do jogo O cara que sentou No joelho É ótimo Não mas assim Só para Tentar contestar Já aqui Esse trecho A sociedade Que se baseia Na indústria moderna Não é fortuita Ou superficialmente Espetacular Ela é fundamentalmente Espetacularista O espetáculo É mais Da economia reinante Da economia reinante O fim Não é nada O desenrolar É tudo O espetáculo Não deseja chegar a nada Que não seja ele mesmo Isso me remete A uma característica Que eu consigo Vislumbrar Da Digamos assim Da observação Que o Debor faz Sobre a sociedade Do espetáculo Que é o caráter Universalizante Das particularidades Digamos assim Curiosamente A gente estava falando Da questão Do fisiculturismo E ironicamente Eu vou usar Escola Zep Porque A questão é a seguinte Não é O proferir De uma Óde à saúde Que vai servir Uma conjuntura De saúde ampla Daquele Daquela pessoa Que está em xeque ali Mas uma certa Homogeneização Artificial De uma Pseudoprodução De saúde Que está em xeque A partir de um aspecto Plataformizador Universalizante Que mantém Digamos assim Certas características Particulares Como se Atingir aqueles Determinados objetivos Produzidos Artificialmente Universalmente Dependesse de Cada indivíduo Então De certa forma Essa tautologia De repetição Do espetáculo Que se defronta Com a questão Do Debor Que aparece Digamos assim Em outros momentos Esse aspecto Tautológico De uma certa Repetição Universalizante Que o Debor Se defronta Inclusive Quanto a isso Referente A perspectiva Hegeliana E é um ponto Que ele aponta De confronto Dentro da Tradição Do conflito Entre os hegelianos E etc Que é um processo Da universalização Em detrimento Da particularização Tem esse caráter Dúbio Uma homogeneização Artificial Que é orientada A uma determinada Prática Mas que particulariza E que une Todas essas pessoas Dentro de um contexto Social Dentro de um contexto Comunicacional Seja qual for o contexto Dentro de um contexto De início Como por exemplo A questão Ligada à saúde Exercício físico E etc Por demandas Particularizantes Então É o que eu chamaria Atenção aqui Uma homogeneização Particularizante Une todos Pela fragmentação Pela fragmentação Pelo atendimento Subjetivo Dessa universalização Digamos assim Sem um Sem um enfrentamento Objetivo coletivo Ampo Então Eu consigo perceber Indícios Desse processo Tautológico Enquanto Esse tipo De relação Esse tipo De contradição Produzida Artificialmente Mas que é orientada A uma certa prática Que termina sendo Produzindo uma espécie De concretude Espetacularizante Enfim Essa coisa Ele coloca Indústria moderna E liga Liga direto Ao espetáculo Ao espetaculista É muito interessante Porque o Objetivo Da indústria moderna Seria vender Então Eu acho Que aqui Se contrapõe Ao artesanato Que havia Uma expressão No objeto E é isso Que tem Marx Alienação Porque Quem trabalha Com objetos Não tem Nenhuma relação Com aquele objeto Porque só faz Um pedacinho Do objeto Enquanto que O artesão Tinha uma ligação Com o objeto Nesse sentido Eu acho Que ele vai Complementar Essa ideia No 15 Eu tenho impressão Porque Fica meio No ar Que o espetáculo O objetivo do espetáculo É ele mesmo Só que A indústria moderna É baseada nisso E eu tenho impressão Que o espetáculo É moderno Ele é feito Na sociedade E na sociedade O espetáculo É feito Para vender Mas Vamos ver Para que mais é Eu tenho demorado Mais Porque estou Para aqui A escrever E Os meus dedos Não Não acompanham Tanto Para essa Como eu gostaria Então Em Marx Tudo se transforma Em mercadoria No capitalismo Pois Isso é um ponto Muito bom E isso de fato Eu não tenho Como negar Podemos dizer Que o Epítome De isso É O áudio Está duplicando Aí Passou o eco? Passou Sim, passou Pronto Então Qualquer problema técnico Eu tenho Ponderável Desculpem Agora foi Eu que me desbalanceei Completamente Acho que Não vai ter jeito De eu participar Se não estou me ouvindo Só Estou Estou ouvindo Fred Agora A voz Que vem aqui Com o Autofalante No máximo No notebook É quase Não audível Ok 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 Infelizmente Fred Pois Sim O celular Terá melhor som Sim O celular Me deu O bobo Completo Verdade Mas Fred Está a participar Portanto Precisando Quero se inscreva E comece A falar O Jorge Propôs Para mim Está muito bem Vamos então Passar para o O 15 Se toda Se toda a gente Tiver Claro De acordo E Ele disse A ideia Parece que se Completa Lá Então Pode ser Que sim Está 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 bom Jorge Alberto Fred Eduardo Sim Eduardo Pode ser Sim O meu primo Diz que sim Alberto Fred Podemos Ler o próximo Ler a próxima tese Pode ser Eu não estou entendendo bem A próxima como Essa que está Abortando 14 15 Acabávamos de ler A 15 Isso Acabávamos de ler A 14 Foi traduzida Foi lida na tradução Pela Cecília Muito grato Cecília E agora Passar para a 15 Pode ser Pode ser Fred Está Pronto Valeu Valeu E Alberto Pode ser por ti Para mim está tranquilo Para seguir Massa Pronto Então Jorge Câmbio En tant que Indispensável Parure Des objetos Produits Maintenant En tant que Exposé Général De la Rationalité Do Système E En tant que Secteur Économique Avancé Qui Façonne Directement Une Multitude Croissante D'images Objets Des Spectacles La Principale Production De La Société Moderne Mais Longos Dos Gauleses Eu vou Lear A frase Ao contrário O espetáculo É a Principal Produção Da Sociedade Atual Eu estou Com Um Eco Aí Cecil Do que Consigo Observar O Eco Vem Do Seu Como Quando a Cecil Se muta Fica Bom Pronto Desapareceu Qualquer Coisa Aí Cecil Estranho Começar Pelo Fim O espetáculo É a Principal Produção Da Sociedade Atual Principal Produção É o Itálico Como a Destacada Enquanto O Espetáculo Principal Produção Enquanto Adorno Indispensável Dos objetos Produzidos Hoje Enquanto Exposição Geral Da Racionalidade Do Sistema E Enquanto Setor Econômico Avançado Que Realiza Diretamente Que Que Produz Diretamente Uma multidão Crescente De imagens Objetos Isso é Espetáculo Indispensável O adorno É É Curioso Porque O Adorno Está No A gente Vai ler O texto Em português Porque o Adorno Está No É Algo Bastante Valorizado Nos Produtos Da Indústria Tem Que Tem Tem Uma Aparência Cada Dia Mais Sóbria E Também A Exposição Geral Da Racionalidade Do Sistema Aquilo Ali A gente Sabe Que É Um Produto Que Saiu De Um Chão De Fábrica De Uma Linha De Produção Depois Passou Para Uma Logística Racional Depois Tem Toda Entrega Depois Tem Todo E Setor Econômico Avançado A gente Aliás Isso é Quase Um Culto Essas Três Coisas Vamos lá Olha Jorge Fiquei Só Mutado Porque Estava De Novo A Escrever Valeu Pelo Teu Comentário Tu Há pouco Tinhas Dito Que Este Ia Complementar A Espetacularidade Na Mencionada No Anterior E Como É Que Isso Qual Foi O Nexo Tu Fizeste É Porque Eu Achei Que O Outro Ficou Ficou Pouco Amarrado Não Tem Uma Não Tem Uma Marração Eu Sei Que É A Tautologia Que Ele Falou Lá Em Cima Mas Se Um texto É Marxista Então O Espetáculo Tem Um Caráter De Apropriação Dos Meios De Produção E Aí Eu Fiquei Meio Citeacionista E Aqui É Mais Interessante Eu Acho Que Essa Tese Fica Mais Interessante Porque A Gente Vê Que Finalmente Tem Um Objetivo É Quase Uma Eu Não Vejo Muita Correlação Com Outro Acho Que É Quase Uma Antitese Essa Em Relação Ao 14 Porque Aqui Ele Está Dizendo Que O Espetáculo Tem Um Objetivo 3 Aliás Fala Por favor Gostei Gostei Dessa Dessa Distinção Que Fizeste Olha Se Se Quero Falar Quer Falar Se 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 Quiser Falar A gente Tem De Se Mudar Eu Só Brincadeira Aqui Porque Como Para Ele O Que Ele Discute Aqui É Como Indispensável Adorno Dos Objetos O Espetáculo E Eu Diria Que O Que É Indispensável É Teodor Adorno Só Uma Brincadeira Pode Me Solitar Desculpa O meu primo Tasse a rir E eu 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 Gostava De Perceber Eu Gostava De Ficar Dentro Da Piada Como É Que Foi A Piada Porque Ele Diz Assim Ele Fala Do Indispensável Adorno Dos Objetos Produzidos Até Agora Aí O que Eu Estou Dizendo É Que É O Teodor Adorno Que Faz A Cultura Cultural Muito Comprezente Com o que Ele Está Falando É Só Uma Pequena Brincadeira Filosófica Muito Muito Boa Desculpa Eu tenho que Escrever Isto É Muito Boa Eu Adoro Valeu Eu gostei Mesmo Desculpa Eu Se Tudo Demorar Cecília Leia Para Nós Da Tradução Falta Essa Parte E Tomar Discussão Pronto Cecília Fica Com a Voz Câmbio Bom Como Indispensável Adorno Dos Objetos Produzidos Agora Como Demonstração Geral Da Racionalidade Do Sistema E Como Setor Econômico Avançado Que Molda Diretamente Uma Multidão Crescente De Imagens Objetos O Espetáculo É A Principal Produção Da Sociedade Atual Eu tenho que acrescentar Também Que eu odeio Parágrafos Longos Agora Eu vejo Uma Ligação Com 14 Agora Estou Rendo Que Ele está Dizendo Que A Principal Produção E No 14 Ele está Dizendo Que a Sociedade Que Repousa Sobre Indústria Moderna Não é Fortuitamente Espetáculo Imagem Ou seja Existe Uma Ligação Enquanto Produção E Bom Mas A produção Do Espetáculo Está nos próprios Objetos Não Nos Objetos Mas O que Faz Dos Objetos Na Crescente Multidão Multiplicação Multidão Dos Animais Objetos O que O que Se Porque Para rir Também Pode ser O que O que Veste Sabe A dor Num sentido De vestir Então Então Tem esse Sentido Eu acho Que é no sentido De superficial Superficial Essa seria A palavra-chave Que a Cecília Destacaria É um Ornamento É um Ornamento Num veste Para Num veste Para Sentido É porque Às vezes Também você É enganado Pela aparência Do produto Você vai Comprar um Produto Que ele É bonito E tal E é isso Que Eles Não estão Vendendo O produto Eles estão Vendendo O espetáculo Que anuncia O produto É a liberdade Alguma coisa Olha Eu gostava Vocês Têm estado Atentos Ao bate-papo Se não Digam Só porque Assim a gente Bota Para o bate-papo A gente puxa Também A discussão Para o nosso Presente Sim Estou vendo Cecília Posso Quando não estiver A falar Se der Às vezes Não é fácil Se mutar Porque tem Aquilo Sempre um eco Assim É estranho Sem problema Lamento mesmo Cecília Porque o que acontece É que fica Eu ouço A minha própria voz Me baralha Confesso Claro Ok Obrigada Eu vou fazer isso Obrigada pelo retorno Valeu Valeu Olha Pronto Eu estava aí A destacar Quando À medida Que a Cecília Estava a ler E eu no bate-papo Eu tinha botado antes Não é A Cecília Aqui chamou a atenção Começar pela Cecília A palavra-chave Que ela destacou Aqui foi Super dificilidade E ela apontou Em relação ao adorno Ela até fez A brincadeira Muito legal Não é A gente podia Fazer aqui Uma citação Não é Como Teodoro Adorno Teodoro Adorno Dos objetos Produzidos Agora O que dá Uma Uma pseudo Citação Muito engraçada Muito rica Em conexões Não é E alerta bem Para Não é Claro O adorno A gente agora Vai falar Desta discussão Aqui Sem mencionar O O adorno Valeu E por último Eu pontei Botei Escrito Eu observo Que hoje De fato É como Ele descreve Aqui Se eu não Estiver a fazer Nenhum juízo Moral É só olhar Para o que Ele está A dizer Aqui De fato Olha Quem é o setor Económico Eu posso Nomear A Google E parceiras É um setor O que A gente está A ver É um espelho De nós A gente está A ver Pela primeira Vez A sociedade A grande Cidade Humana Finalmente A gente Se vê Todos E é o que A gente Está A ver Uma produção Como ele Molda diretamente Uma multidão Crescente De imagens Objetos O exemplo Concreto É o Youtube Vejam O Youtube Vocês Fiquem estupefactos Com a quantidade De vídeos Que estão a ser Uploadados Ao segundo São 8 bilhões De criaturas Aqui É tão fácil Esquecer Que existe Outra gente Aqui Eu digo Que é fácil É tão louco O nosso sistema Que é tão louco Tão louco Tão alienante Que a gente Esquece Que a gente Está vestido Com a roupa Que os outros Fizeram Que a gente Come a comida Que os outros Plantaram Isto de fato É super alienante Eu devo confessar Isto é super alienante Só me estou a dar conta Agora Tenho 50 anos Péu Deus Câmbio Eu passo a palavra Ao Alberto Desculpa Câmbio Então cara Só para tentar Conectar Aquele primeiro momento Da minha fala Com esse aqui Agora Tem o contexto Do processo De industrialização Que vai Produzir Um processo De humanização Da mercadoria Justamente Para intensificar Esse processo De uma Universalização Que em certa medida Eu concordo Com a Cecília É uma produção Superficial Mas que não Se mantém Superficial Porque ela Produz Formas E atividades Concretas Então É uma superficialidade Parcial Digamos assim É superficial Até determinado ponto Até se tornar real Digamos assim Enquanto orientação Social E aí tem Um contexto Um texto Um trecho De um texto De Marx Que ele diz Mais ou menos Assim Que a Mercadoria Tem algo de místico De fantasma Agórico E aqui Há uma indicação Do que o De Borde Utiliza E aqui é interessante Ressaltar Que o De Borde Não é exatamente Um marxista Ortodoxo Mas ele é um Marxista Situado Dentro de uma Contestação Marxismo Ortodoxo Que é o Situacionismo Que tem um diálogo Mais profundo Com determinadas Concepções Curiosamente Estéticas Voltadas para a arte Voltadas para o Surrealismo E etc Como um processo De dissolução Dessas totalidades Hierarquizantes Então tem um Apontamento aqui Que ocorre Inicialmente Que se conecta Com o segundo Momento Que é essa questão Da multidão Crescente De imagens E objetos Digamos assim Se no processo De intensificação E consequências Da própria Revolução Industrial Contida No contexto Do De Borde Há Indícios De um processo De humanização Da mercadoria Ou seja Se no primeiro momento Da acumulação capitalista O operário É aquele Que é alienado A partir da divisão Do trabalho Da alienação Do trabalho A subsequência disso Das consequências Desse desenvolvimento E quem dirá agora Na atualidade Passa a haver Na verdade Uma internalização Da mercadoria Na própria vida Que é particularizada A partir do primeiro contexto Que eu abençoei ali Dentro de um processo De universalização Plataformizado Que cria Uma espécie de adorno E aqui está se relacionando Com o que vocês Revencionaram Um adorno Ligado a uma espécie De impulsão Da mercadoria Com lastros Humanizantes E aqui eu vou dar um exemplo Por exemplo Quem já viu aqueles Comerciais do Itaú Que são profundamente Bem feitos Eu acho bem feitos Apesar de extremamente hipócritas É uma tentativa De humanizar A instituição financeira Olha como o Itaú É humano Como ele faz Comerciais sensíveis Isso é uma espécie De processo Sintomático Do espetáculo Que está sendo Retomado aqui Dentro desse contexto Aqui Como consequência Claro Estou falando aqui A partir do processo Que o Debord Diagnosticou E tentando trazer Para o presente Como essa mercadoria Se humaniza No nosso meio E você me mencionou A gente esquece Que está vestido Com roupas Que outras pessoas Produziram A gente esquece De uma série de coisas Que inclusive Por exemplo A tecnologia Que a gente está Utilizando aqui Os nossos celulares Muito possivelmente Estão utilizando Ouro extraído De terras e anomalias Por exemplo Isso é um processo De extrativismo E de fetichização Daquele processo Material Que torna-se Uma mercadoria Humanizada De forma Quase que autônoma Quase que automática Que não Que não Não nos permite Ver o que está Por trás Necessariamente Da implicação Material Daquele processo Mercadológico Digamos assim Ele se naturaliza Se humaniza Se confunde Com nós mesmos Em um determinado sentido Isso se torna Uma prática Uma prática Uma orientação A prática Por mais superficial Que isso seja Isso se torna concreto Porque nós nos comportamos De tal forma Interagimos uns Com os outros De tal forma E produzimos Uma sociedade Mediada Por um tipo De comportamento Talvez Alienado Fetichizado Mas que é concreto Também Em certa medida É isso que eu Eu queria ressaltar Albert Eu fui tentando Fazer o melhor Que podia A minha tradução Do que tu ias dizendo Vê lá Se ela Pegou o que tu disseste Até muita coisa Deixa eu dar uma olhada É porque eu estava Escrevendo uma coisa Deixa eu mandar Para ver se eu consigo Manda É de boa É do jeito que for Eu não consigo enxergar Essa barrinha Sim, exato Situacionista Humanização da mercadoria A mercadoria Se torna humana Dentro desse sentido De plataformização De uma universalização Que particulariza E universaliza Ao mesmo tempo A uma internalização Da mercadoria Não diria psíquica Porque essa palavra É bastante carregada Por certos aspectos Certas metodologias Psicológicas Mas sim Seria internalizada Numa espécie Vivência naturalizada Exemplos Nossos celulares Para ser feito Ele exigiu Que extraíssem minérios Em terras indígenas Isso acontece Porque a demanda Faz com que isso aconteça Sim, mas tem um elemento Do extrativismo Aí também E do processo De naturalização Dos aspectos mercadológicos Como esse processo Análogo Que foi mencionado Até agora Até por aí mesmo Olha, valeu Valeu mesmo Pronto, ainda bem Eu tenho inscrito O Eduardo e o Jorge Quem é que se inscreveu primeiro? Jorge, tu Pronto, fala aí Jorge? Fala Eduardo Porque ele nunca falou Falei E depois eu falo Massa Valeu Valeu Pronto, Eduardo Só um momento Eu tava escutando aí O que vocês falaram Pegando o gancho aí Com o texto também E essa coisa da mercadoria E essa coisa da alienação E essa coisa aí Do espetáculo E assim Não sei se tô certo Mas o Deboa Colocar o capitalismo Como o fundo O espetáculo máximo Onde tudo se insere dentro Já que ele tem essa Essa leitura aí De Marx E aí eu tava pensando Tipo Um exemplo Pra ver se eu entendi Mesmo o texto Mas me parece que tipo Se eu tenho a minha fé Em particular Eu Eu tenho acesso A minha fé Em particular Até determinado momento Onde Surge uma moeda de troca Dentro do capitalismo O dinheiro Essa abstração Essa coisa vai se tornar Mais abstrata E quanto mais Abstrata a coisa Me parece Que mais estratificado Particionado fica A ponto de você Não poder Ter apenas A sua fé particular Você tem que pagar 10% do seu salário Pra poder Aí sim Acreditar Ou seja Você tem um intermediador Você tem uma coisa Que é abstrata E ela Deixa E ela Ela Tira O acesso Tirando o acesso Aquela coisa se torna Um bem de consumo Do tipo Vira uma mercadoria A fé vira uma mercadoria Vira um bem de consumo A partir do momento Que há uma abstração Entre eu E a fé Que seria no caso Isso que o capitalismo Cria Que é transformar tudo Em mercadoria Porque tudo tem um preço Tudo é precificado Era isso que Eu pensei aí galera Massa Gostei muito Eduardo A sério Eu tentei Fui escrevendo O que pude Capitalismo Sendo a esfera Última Onde acontece o espetáculo Peguei direito isso Pronto Meu primo Confirma É como valor Eu gostava de destacar aqui Como fui escrevendo A fé como mercadoria Através do dinheiro O Eduardo Foi assim Muito particularizado Tudo agora tem A price tag Tudo E cada vez é mais abstrato O dinheiro cada vez é mais abstrato Só que isso não é invenção Não é invenção dos neopentecostais Isso é invenção da igreja católica Da idade média Todos aqui É porque esse foi o exemplo Que me veio mais rápido Mas eu estou ligado O pessoal que fez isso mais rápido Eu usei como exemplo Porque estava mais próximo Na minha cabeça O protestantismo No início Se você Que hoje as pessoas Olham o protestantismo Só pelas neopentecostais Que pra mim São igrejas de cassim Elas estão ali pra ganhar dinheiro E eles nem escondem muito isso Mas o protestantismo Quando apareceu Eliminou todo o espetáculo Tentou eliminar todo o espetáculo Apesar de ter continuado Com os rituais Que o Cristo Colocou por exemplo O pão Aquela coisa Mas o protestantismo Eliminou o espetáculo Dentro da igreja Eliminou os estátuos As decorações As igrejas protestantes Tradicionais São extremamente Sóbrias Eu vi igrejas Suíças Reformadas Em Zurique Tem igrejas Católicas Que são reformadas Ou seja Não tem mais Não tem mais os santos Mas você ainda Entende que tem um espetáculo Ali Porque eles deixaram Mais ou menos Da igreja Como era Mas a igreja protestante Tradicional Ela tenta eliminar Esse espetáculo E aí Os neopentecostais Trazem o espetáculo Para dentro da igreja Novamente Mas sem os santos Agora É uma espécie De um grande show Entende O que eu Acho também Que essa coisa Essa palavra Da humanização Que o Alberto Utilizou Como todas as palavras Ela é polissêmica E a humanização Não existe Enquanto Uma ideia fixa Mas ela é uma construção Então a humanização Hoje Hoje Por exemplo Nos produtos É porque aqui no Brasil Ainda não chegou A humanização Eu não sei No Estados Unidos Mas na Europa Chega A esse paroxismo De querer que o produto Seja limpo Já começa a chegar Aqui no Brasil De você consumir Mais Produtos orgânicos Que é uma espécie Que é uma espécie De limpeza Do produto Mas Eu não vejo Muito problema Na espetacularização Da produção Quando ela ajuda Você a identificar O produto Se é uma espécie De enganação E claro que isso é Uma espécie De Isso está enganando O consumidor Mas Eu não Eu não vejo Isso também Como um grande problema Não é Que os capitalistas Agora sejam Grandes Grandes férias Que estão tentando Destruir o planeta Eu acho Claro que tem alguns Que Meio malucos Que eu não vou nem citar Quem é Que são assim Mas Existe Uma espécie De tratamento Do produto Hoje Que eu acho Que é muito interessante Por exemplo Se você assistir O Brasil Filme Tem um filme Chamado Brasil De Terry Gilliam Do pessoal Do Monty Python Que ali é uma espécie De Como seria Se a tecnologia Tivesse virado Uma Uma monstruosidade E é o que acontece Naquele filme E eu acho Que o que O que a Moderna O moderno O moderno Capitalismo Está incorporando É Algo mais sóbrio Nesse espetáculo Mas continua Sendo espetáculo Só Só mais Duas linhas Sobre o comentário A questão dos livros Por exemplo No Brasil Por que as pessoas Não leem tanto Então o livro Tem que ser Uma peça De declaração O livro É caro Porque o livro Tem uma capa dura Tem muita cor Tem lombada Colorida E em países Onde as pessoas Leem muito Claro Quando você Solta uma edição De primeira Ela é um pouco Mais rica Em cores Mas depois Os livros De bolso São objetos Completamente Destituídos Dessa grandiosidade Do espetáculo Que não chegou Que não chegou Muito ainda No Brasil Está chegando Aos pouquinhos Mas assim Tem esse lado Eu acho Que essa coisa De fazer O adorno Nos objetos Acho Não acho Isso muito grave Não Eu não vejo Um moralismo Muito grande Isso não Câmbio Obrigado Jorge Eu fui tentando Botar aí O que foi Pegando Do que tu disseste Faz justiça Ao que tu disseste É o livro De bolso Que eu estou Acostumado Lá na Europa Até em Portugal Eu lembro É um livro Pelo menos na França O livro é papel O jornal É um papel reciclado A capa tem Uma cor Duas no máximo Para justamente Trazer o que é essencial Que é a edição do livro No Brasil Os livros são enormes São grandes demais E quando são de bolso São coloridos Precisa de uma Atração maior Como se fossem Todos Crianças Atrás Mal criadas Criadas Da maneira errada Atrás do Do gosto excessivo E no Brasil Também tem isso Tudo tem que ser Muito doce Muito salgado Porque senão Ninguém consome Eu acho Eu acho que na Europa Já tem essa humanização Da maneira diferente Os dois processos São humanizantes Mas a humanização É uma palavra Polissêmica Ela tem muitos sentidos Ela é uma construção O que é humano E tem mais outra coisa Hitler não era o cara humano Era um cara humano Justamente A humanidade Consegue fazer Essas barbaridades Então a humanização Também A barbárie Também faz parte Da humanização É a humanização Também Aí você usa É uma palavra Que você usa Humanização Humano Humanidade Você usa Tanto para um Tipo de argumento A favor De alguma coisa Quanto contra É uma palavra É uma palavra Desculpe Não estou querendo Interrompê-lo Mas só para dentro Do seu raciocínio mesmo Eu não entendi Porque você não achou Muito grave A questão apontada Aqui Porque na minha compreensão Eu achei gravíssimo O que ele aponta Você poderia repetir O que você não achou Tão grave Não Eu acho que É justamente Como ele está dizendo Aqui A dor É indispensável Você não vende Um produto Você não vende Um produto Esteticamente Monstruoso Os produtos É indispensável Analógica Do capitalismo É isso Sim Mas claro Analógica Do capitalismo Claro Mas também Você Eu não sei Eu e você Nós A gente tem Uma espécie De atração Pela estética Então Essa coisa Eu estou falando Justamente No que o Alberto Falou Da humanização Que o produto É humanizado O espetáculo É humanizado Mas a humanização É uma palavra É ônibus Boa demais Para a situação Então Até humanização A palavra É um espetáculo Isso é humano Hitler era humano Também Aquilo é humanidade Humanidade é barbárie Também Acho que é mais um engodo Do que uma humanidade Eu tenho umas palavras Que são palavras de espetáculo Humanidade é uma Humanização É uma Modernidade é outra Isso é moderno Isso é uma palavra ônibus É um espetáculo E tem outras Tem outras palavras Que se usa Dentro de uma retórica E a retórica Nada mais do que É um espetáculo Então você usa Umas palavras Como Como Mas é isso aí Vou deixar Tem gente Querendo falar Obrigado Valeu Jorge O inscrito É o Alberto Alberto Faço a palavra a ti Valeu Só fazer alguns Apontamentos Referendo ao que Jorge colocou Quando me refiro A humanização Me refiro justamente A esse processo De construção Só que aqui Me referindo ao texto E ao contexto Que é justamente Uma espécie De humanização Construída A luz do espetáculo Que o Debora Está apontando Sem dúvida Agora Se Eu vou achar Que isso é grave Ou não Vai depender Da proa Ou da polpa Do espetáculo Que você está inserido Para mim Isso é Me chama Atenção A um alerta Interessante E aí sempre Vem a tona A questão Ah Se os culpados São os capitalistas Eu não estou muito Interessado Em moralizar Essa questão Apesar de que Eu tenho Meu posicionamento Quanto a isso E muito claro Não tenho problema Ali onde assumir isso Mas a questão Aqui não é essa A questão É uma reprodução Estrutural De um sistema Vigente No qual Nós estamos Inseridos E aí entrou A questão Da indústria Alimentícia Que eu gostaria De pontuar Muito brevemente Só para E a questão Da retórica Também Essa retórica Essa questão De retórica Como discurso Superficial É um fetiche Também Cuidado com isso Porque isso está Muito centrado No certo sentido De leitura Tradicional Da filosofia Que demoniza Os sofistas Como não filósofos Enquanto filósofos Como Platão Entre outros Utilizavam muitos Dos artifícios Dos sofistas Inclusive tem pesquisa Sobre isso Eu recebi um convidado O Lúcio Massaferri Que fez uma pesquisa Profunda Sobre essa questão Tem sete horas De live lá no canal Se interessar a vocês Dê uma olhada Porque eu acho Que vale a pena Minimamente questionar Esse lugar da retórica Como ligado A uma espécie De sofística Porque para mim Centrado aqui Na discussão Do Debord A retórica Ela é capaz De influenciar E mais do que influenciar De produzir Realidades Efetivas E era Para isso Que de certa forma Os sofistas Lógico que cada um Com sua particularidade Os sofistas Não são homogêneos São heterogêneos Não é Lúcio Henrique Não é Lúcio Massaferri Mas enfim Que é isso Que eles estavam Chamando a atenção É muito próximo Inclusive De algo que Próprio eles chamam a atenção Que a produção Do conhecimento Sempre é de certa forma Comprometida E interessada Numa espécie De produção de realidade E também não é muito diferente Do que Marx Está falando Em certo sentido Também não é muito diferente Do que o Debord Está colocando aqui Só para pontuar Mais uma questão Para deixar isso aqui Em aberto Eu tenho essa percepção Sobre retórica Dentro do sentido De não separação Entre o discurso E materialidade Que desenvolve-se Dentro de uma espécie De disputa Inclusive De produção estética Porque eu também percebo A estética Não como algo artificial Que você vai ficar fazendo Digamos Contemporizações Sobre o Bé E etc Abstatamente Como uma mistificação Mas como uma produção Que implica Relações afetivas De fato E agora A questão da indústria Indústria alimentícia Isso é interessante Porque O produto Recebe uma tratativa Mas Que tipo de produto Direcionado Para quem Que recebe Esse tipo de tratativa Já foi no mercado público Já foi ter acesso A pessoas Que tem pouco acesso A grana E aqui não é uma questão De moralizar É uma questão De ser prático De ser objetivo Já viu o tipo De produto Que é oferecido A elas do mercado Enfim Essa tratativa É muito bem direcionada E por muitas vezes Essa própria tratativa É disfarçada De um certo tipo De manutenção Que vai te provocar Várias doenças no futuro Olha Esse produto É muito bem tratado Mas vai te causar Um câncer Daqui a cinco anos Pois Bem visto Enfim Só isso Que eu queria apontar Não é nenhum tipo De discurso Mas é só para demarcar Algum exposição Desculpa Alberto Eu não entendo A retórica Como algo negativo Não Eu só entendo Que na retórica Existem justamente Uma tentativa De engano Por exemplo Utilizar a modernidade Quando alguém Vem com essa palavra Modernidade Moderno E até humano Humanidade Isso cara Eu fico atento A essa coisa Porque é uma espécie De joker É uma carta Que não tem valor algum Só tem valor De retórica E também Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Que a comida assim Assada é melhor Ou pior Não Só estou falando Justamente Em cima Do que você falou Existe uma Uma atenção Do consumidor E a humanização A humanização No Brasil É diferente Do que está acontecendo Na Europa Não se consome Mais plástico Tem uma atenção Ao que se come Ao produto De onde vem Entende? Isso é uma espécie De humanização Que não está acontecendo No Brasil E também A comida Também faz parte Da retórica Agora é o seguinte Eu não compro Mercado público Não Você sabe Você vai ali No mercado público Ali da Casa Amarela Por exemplo Todo mundo comprou Na Ceasa E a Ceasa É uma espécie De redistribuidor Dos grandes produtores Que jogam Pesticido Do jeito que querem Entende? Eu gosto De comprar diretamente Para um produtor Como acontece Nas feiras orgânicas Que estão acontecendo Sim Eu acho Que é uma melhora Substancial Na saúde das pessoas Você não está Comendo aquela Despertida Que você não sabe O que é E depois Claro Tem Nas propagandas Tem os outros Processados E aquilo Faz parte De uma retórica A retórica Da cor Sabe Então Tem a retórica Mais uma vez A retórica O que eu estou fazendo Aqui é uma retórica Porque eu estou Utilizando Certos termos Estou argumentando De uma certa maneira Com uma certa entonação Isso é uma retórica Mas você tem que estar Atento Ao que Ao que se diz E é exatamente isso Que eu acho Que Debord Está Chamando a atenção Existe um certo moralismo A gente sente que existe Um certo moralismo Uma condenação Nesse texto De Debord Mas também tem Uma Sim É como se ele tivesse É como se ele tivesse Arrugnado Isso Ele está denunciando Mas Marx também Denunciava O Capital É uma grande denúncia Aquilo ali Apesar de ser Uma engenharia reversa Ele está apontando Como é que o Capital A gente funciona Mas ele denuncia O tempo todo Ele diz Veja só Eu acho que isso Faz parte De uma certa Um modo desoperante Dos marxistas Justamente Porque Eu não estou comentando Não Só estou Anunciando Como é que Pois É quando a pessoa Aponta Como tu A coisa está Tão absurda Hoje Que o facto De alguém Diagnosticar Alguma coisa É logo tida Como se fosse Uma afirmação moral Como se o cara Fosse ao médico E o médico Dizesse assim É estou vendo aqui Os resultados Dos seus exames É você tem um câncer Como é? Você está aqui Já me dizendo Que eu não presto? É isso que você Está dizendo Hashtag Vai lá Bota isso bem Publicado Nas redes sociais Pronto Agora todo mundo Anula o médico O cara é condenado Na praça pública Não é? Pela simples acusação De ter sido acusado Pronto Não, não Não, não Deixa eu responder Alberto aqui Não, não Não, não Ele O que eu disse Que ele faz no Capital É Marx Ele faz a engenharia Reversa Ele diagnostica Ele diz como é que funciona O capital O capitalismo Mas ele denuncia também É um livro moralista Não sou eu que estou dizendo Não É um livro considerado Com esse viés Se você for ler o Capital Você vai ver que ele denuncia Denuncia o trabalho infantil Essas coisas Tem um tom denunciante Sim E não só nele No Manifesto Comunista Por exemplo É um libelo impressionante Que vem antes do Capital Inclusive O Capital Isso que o Capital Fazer dele o demo Ou o que for É o cara não ver O que está a passar Historicamente Isso não é novidade Só ganha outra forma O que eu disse O que me levou a falar Do denuncialismo De Marx É justamente Que eu acho Que esse livro Também faz isso Ele tem um pouquinho Existe isso É um libelo Existe isso Existe isso Ô Jorge Eu botei aí Denuncialismo Isso existe Não A palavra é boa Caramba Isso Eu falei denuncialismo Então pode ser Eu pelo menos ouvi Pode Eu às vezes Não Mas assim Eu acho que a gente Tem que entender A gente tem que entender O tom Do que a gente lê Eu gostava de partilhar Eu gostava de partilhar Alguma coisa bem legal Isso foi totalmente Acidente Eu estou a citar De uma mensagem Que mandei para o meu orientador Para o professor Richard Eu estava lendo O Fedro E eu de repente Dei com isto Isto é o resumo Que eu estou fazendo E o Sócrates Ele está investigando Com o Fedro O que é que é a retórica Afinal Vamos lá ver O que é a retórica Neste momento Do texto Ele está dando um exemplo Que é uma redução Absurda Não é de como o cara Que se vai falar Se é para usar de fato Na retórica Vamos dizer Naquilo que a faz Ser arte O cara tem de saber Do que está No mínimo Saber do que está a falar Então é o exemplo Que ele dá É o oposto O cara que não sabe nada Do que está a falar Então ele diz assim Propõe este exemplo Imaginando que o Sócrates E o Fedro Não sabiam Que era um cavalo Não sabiam Não sabiam Que era um cavalo E que Sócrates Está a tentar Convencer o Fedro A comprar um cavalo Para combater os inimigos Olha aí a publicidade Meu, tu tens de comprar Um Nos moldes hoje Começar logo A fazer um apelo À insegurança Do cara Sente-se inseguro Hoje Você sabe Quem vai entrar Em sua casa Por aí Tens que combater Os teus inimigos Isto é um exemplo De Platão Concluindo eles Que o cavalo É o animal doméstico Com as orelhas Mais compridas Pronto O cara vai concluir Agora Mal levado Porque Que o burro É Que o cavalo É um burro Pronto Então Levando o exemplo Adiante Ele diz assim Sócrates e Fedro Realmente Acreditam Que o cavalo É que o cavalo É realmente um burro Eles acreditam mesmo nisso Pronto Agora estão convictos Vejam o ponto Em que os caras já foram Tomaram o objeto errado E agora o objeto errado É o objeto São os caras nas sombras Sócrates tenta persuadir Então o Sócrates Aí No mundo das sombras Vai tentar persuadir o Fedro A compor Um elogio A publicidade Do burro O cara vai ter que Inaltecer As qualidades Do burro Publicitando eles Que Isto é o comentário meu Publicitando eles Que é muito prática Adquirir essa besta Tanto para fins domésticos Como para a guerra Pois é tão útil Na refrega das batalhas Como no transporte Da carga Como em qualquer outra coisa Serve para tudo O burro Serve para tudo Pronto Está aí Publicidade É gostado de partilhar isso Eu fiz essa conexão Eu gosto de dar assim Estou a ver o de burro E estou a ver o platão E ele Caramba O platão já estava Já havia Pelo menos Em tese Ali O germen Dessa discussão E eu queria destacar Também Jorge Eu gosto muito Da engenharia reversa Por isso Porque ela é a moral A moral A engenharia reversa É a moral O cara vai Desmontar Só para perceber Como funciona Depois o que o cara Vai fazer depois com isso Eu não quero saber Agora não é comigo Eu quero só fazer Engenharia reversa Eu acho assim Como se faz Por exemplo Deleuze É muito interessante Isso que você É muito interessante Isso que você Por exemplo Deleuze Desmonta a máquina Sem criticar muito A não ser Pois A não ser Quando se trata De Heidegger Também Quer dizer Aí isso tem um pouco Mas eu destacava O que tu disseste antes Eu gosto muito Da visão Gattarriana Deleuziana Porque ela de fato Tem essa qualidade Quando ela critica Ela faz algo Diferente Ela Responde A problemas Que foram surgindo Entretanto Isso é tão legal Tão legal Tão legal Então Ao olhar para o texto De Borra Aqui eu estou a ter essa Eu estou a ter Esse distanciamento Eu estou num distanciamento Amoral Ok Ele é Talvez X Ele tem umas certas Leituras Sejam São as dele Mas se eu olhar Só para o que ele está A identificar No tanto em que ele está A identificar E não a moralizar De boa Tranquilo aqui E o Jorge também tem razão Se a gente Pode esquecer Que A gente pode até se confundir Que de repente O cara Pensa que Está a vir E agora já se tomou Lá pela retórica Do cara Então Cuidado Para não Não se perder Então Legal Estou muito Acho muito legal Jorge Ainda bem que Fizeste Esse apontamento Valeu muito E eu tenho aí o comentário Do Aqui do Alberto Alberto Botaste no bate-papo Queres falar? Eu acho Vou falar brevemente Para não estender Para poder voltar ao texto Mas assim Eu acho que Essa questão De produzir Juízos Afastados Moralmente Eu acho Que é meio Sustentável Você pode até Digamos assim Tentar Caminhar Por Traçados Que não sejam Predominantemente Morais Mas se afastar Completamente disso Eu acho Extremamente Complicado Tendo em vista Por exemplo Algumas análises Algumas análises Que o Nietzsche faz E o Jung Também Digamos assim A partir da noção De nanteodromia Araclitiana Que Uma concepção psicológica Que eu até coloquei Com a frase do Jung Só pode ser considerada Válida Se nós Ao proferirmos Um determinado Sentido Psicológico Podemos considerar Logicamente Seu extremo oposto O que isso quer dizer É que existe Um certo Pano de fundo Psicologizante Que atua Sobre uma certa Égide Moral E aqui Quando eu digo moral Estou falando De uma certa Forma de observar O mundo De olhar Objetivamente Para o mundo E tirar determinadas Conclusões E se posicionar Enquanto tal Porque Viver é isso É se posicionar Mesmo que Seja indireta bem E a moral está ligada A esse tipo De comportamento Ao se posicionar E referente A algo Contra, a favor Ou nem contra Nem a favor Mas assim Na minha interpretação Isso também é Assentir de certa forma Um certo estado De coisas Mas a questão É justamente O seguinte Quando Nietzsche Escreve lá Em Genealogia Da moral Que nós Conhecedores Somos desconhecedores De nós mesmos É uma questão Análoga A isso que está Sendo reverberada No sentido De que Sempre existe Algo Que me indica E me relaciona Com um certo sentido De produção De realidade Dentro do recorte De vivência Que eu posso Digamos assim Construir Em constante Relação E a nossa psicologia Nietzsche A nossa fisiopsicologia Ela é muito Produzida Dentro de um processo De uma Inilateralidade moral Também Por muitas vezes A gente profere De acordo Com as nossas Vivências De acordo Com o nosso Contexto De onde A gente Vem Com quem A gente Conversou O que A gente Agregou Nosso processo Cultural Estilo amplo A gente Profere juízes Acerca de questões E tentar Tentar fugir Esse processo De um processo De um De um De uma certa Forma Egocentrada Dentro de uma Condição de possibilidade De investigação Do conhecimento Que a gente pode Proferir Que só Se coloca A prova Quando a gente Se relaciona Objetivamente Com outras Consciências E essas Outras Consciências Dentro de um Trabalho Coletivo Por exemplo Aqui dentro De um grupo De estudos Quando nós Somos confrontados Diante de determinadas Percepções Que foram homogeneizadas De uma moral Proferida Para nós mesmos E coloca isso Em questionamento Isso é uma produção Efetiva De uma consciência Circunscrita Num processo Material histórico De fato Segundo Sartre A consciência Não é aquilo Que eu produzo Para mim mesmo A consciência É aquilo Que é colocado Em Uma consciência Moral Aqui Eu estou fazendo Essa analogia Dentro do sentido De uma consciência Moral Uma consciência Moral Efetiva Concreta É essa que está Sendo colocada A prova o tempo inteiro Essa moral Que você estabeleceu Enquanto percepção Sobre algo Isso é pura abstração É uma tentativa De correr Atrás da concretude E se perder Nas imagens Na minha percepção Nietzsche Hegel Outros pensadores Estavam atentos A essas questões Inclusive Deleuze Guattari Também da forma deles Eu percebo isso Então a moral Ela está se relacionando De certa forma Com esse processo De unilateralidade De vida Que não é só moral Mas que termina Reverberando a moral Então eu acho Meio difícil Produzir processos amorais Processos amorais Em certa medida São processos Que se pretendem Digamos assim Se estabelecer Para além da moral Como dizia Nietzsche Uma concepção metafísica Estante Que está pairando No mundo das ideias Que é uma generalização Da concepção platônica Inclusive Porque Platão É muito mais complexo Do que isso Mas enfim Quando se fala Em amoralidade Me remete A uma concepção metafísica Fundacionista Parada Em uma certa A concepção de tempo Enfim Era só isso Que eu tinha para dizer Acho que eu me estendi De lá Eu vou tentar A consciência em Jung E o outro aponta Que eu não sou Digamos assim Aquele conflito Aquilo que eu projeto Ser E aquilo que eu não consigo Ser De certa forma E aquilo que A objetividade social Me mostra Que eu não fui capaz De atingir E aí Como é que você Vai lidar com isso É esse processo É um processo constante Isso está presente Em Jung também A partir dessa Inspiração heracriquiana Na minha interpretação Também está presente Em Nietzsche Desde o jovem Nietzsche Lá com Apolino Dionisíaco Tá É um questionamento Desse posicionamento De uma certa forma De se posicionar Referente a esses processos De unilateralidade Que é inclusive Moral também Então eu acho Que não tem muito Como fugir disso A gente pode tentar Administrar Mas produzir um processo Amoral Eu acho que é mais complicado Porque a gente termina Recaindo num certo Universalismo Complicado Assim na minha percepção Tá Olha Eu Também É bem Cecília Desculpe se eu Te tirar Não quero É como o Eduardo Tem escrito já Há tanto tempo Tá bom Tá bom Pronto Eduardo Câmbio E aí pessoal Eu vou falar duas coisas Porque vocês falam muitas coisas E aí eu quero pegar o gancho Mas Foi tanta gente falando Uma é sobre essa questão da moral Que eu achei interessante aí Porque eu fiquei pensando Como você falou A moral é uma validação De outras consciências Se a gente tem O nosso DNA Mais próximo ao chimpanzé A gente Vive uma moral De pudor Digamos De De uma coisa De mais De De hierarquia Territorialismo Se a gente Tivesse o DNA Mais próximo Do bonobo Talvez a gente Tivesse Ao invés de esconder Nossa sexualidade O tempo todo A gente pudesse Estar na rua Cumprimentando os outros Tocando no órgão genital Como faz o bonobo Então a moral É a validação De outras consciências E quando eu entro Numa casa de swing Eu não estou Em um ambiente imoral Na verdade Eu estou em um ambiente Onde a moral é outra Pois é validada Por aquelas consciências Que ali estão Aí isso aí Eu achei interessante E também Eu queria falar Sobre A questão Do Do espetáculo Do pano de fundo Seu capitalismo E eu queria ir além Eu queria Dar um exemplo Por exemplo Dos índios Que tem suas crenças Religiosas E quando vai caçar Um animal Que mata o animal Ele pede Vou ser um pouco caricato Agora Mas digamos Ele mata o animal E pede desculpa A mãe terra Ok Ou seja Eles tem ali Uma vivência De um espetáculo Para justificar Alguma coisa No mundo Então O que o capitalismo Faz Não é criar Um espetáculo O que ele faz É tirar o livre acesso Ao espetáculo Que a gente já tinha Porque agora A gente tem Essa coisa abstrata Que intermedia Intermedia E Ou seja O espetáculo Como ele sempre existiu Antes do capitalismo O espetáculo Ele se resume Na capacidade humana De acreditar Ou seja De abstrair Exemplo A escassez A escassez artificial Criada no capitalismo Por exemplo Era só isso Que eu queria falar A galera Falou Massa Muito massa Alberto Tu estavas aí A digitar Mas a Cecília Desculpa Alberto A Cecília Tinha se inscrito Cecília É apenas um gancho Com a fala De Alberto No sentido De que É um pouco Intrincado Conhecer A perspectiva Nietzscheana Do imoralismo Porque Nietzsche Se autodenomina Imoral Imoral Não nesse sentido Do senso comum Mas no sentido Que Na hora que ele avalia Os valores Produzidos Historicamente Pela sociedade Ele tem uma Perspectiva Valorativa Que É uma perspectiva Que não é baseada Em valores morais Mas Baseada No Eu acho que Na experiência No sentido De Se aquela Moral Está produzindo A afirmação Da vida Ou a negação Da vida Ou Uma Coisa Que ele chama De decadência É Eu Tenho um pouco Eu sempre tive um pouco De dificuldade De entender Essa perspectiva Imoralista De Nietzsche Mas Cada vez mais Eu percebo Que é possível Você Fazer Uma avaliação Que não seja Baseada Na questão Moral Mas Numa questão Mais É Do que Produz Aquela Moral Entendeu Eu não sei se está Claro Porque para mim Nem é tão claro Assim Mas eu acho Que é baseado No que Nos resultados Vamos dizer assim Das ações Baseadas Na questão Moral Se aquelas ações Produzem Então Por exemplo Na minha perspectiva Quando eu julgo Eu me sinto Uma pessoa Anticapitalista Eu não diria Anarquista Nem socialista Nem coisa nenhuma Mas eu me sinto Anticapitalista Porque eu não acredito Que essa forma Esses valores Que são produzidos Nesse contexto Que a gente vive Eu não acredito Que ele gere A afirmação Da vida Então Isso de uma maneira Geral Claro Porque quando você Se desencaixa Desse processo Porque felizmente Tem muitas situações Desencaixantes Desencaixadas Né? Então E para mim Essa é a perspectiva Que afirma Na minha observação Porque filosofia Para mim serve Para me orientar Né? No momento Ele não serve Para ganhar dinheiro Ainda não Mas era só isso A pequena observação Cecília Eu acho que é difícil Pode não ser fácil Mas eu fui botando Também no bate-papo Portanto O quanto eu fui pegando Do que foi dizendo Espero estar a ser justo Com o que disse E Olha Eu Agora já vi Que o Jorge Debe talvez ter saído Não sei se peguei aqui Ah O Jorge botou Antes Destacando Estou agora sem mouse Depois já desculpe Porquê Mas Pessoal Terei de sair Ótima conversa Como sempre Agradeço pelos comentários E conhecimentos Abraço Pronto Bem Eu ainda estou a gravar Devo dizer Está aqui Garantido Na minha atenção Vou perguntar Eduardo Alberto Posso parar de gravar? Pode Parece que Todo mundo Saiu Saiu Eu ainda estou a gravar